Música Fala galera, beleza? Jorikari Kinari, bem-vindo a mais um vídeo de gameplay Aqui no meu canal E de novo de CSGO E agora, de volta O vídeo sobre as skins De CSGO Voltou, sim, ontem eu gravei um vídeo Sobre, eu respondi Nos seus comentários sobre Perguntas sobre o bug da Karambit Que tinha infelizmente desaparecido Não, desaparecido não Sido consertado E eu tinha falado Sobre o bug que dava pra Ter, ver Todas as skins do jogo Mas infelizmente tinha acontecido problemas E não E tinha desabilitado Mas foi logo eu postar o vídeo Que já consertaram o problema Então galera Vamos Vamos aqui no No lobby Do servidor Vamos aqui em jogar Servidor da comunidade E eu já tenho aqui na internet Já tá aqui ó A course for fun É esse mapa aqui Eu já tenho aqui nos meus favoritos Mas Eu não sei se não aparecer por você Porque as vezes é meio bugado Pra cada um Pra cada um Pra aparecer pra você fácil É só você copiar aqui o IP do server Que é esse aqui Então se eu escrever Connect IP do server Vai tá na descrição E é só logar aí E já tá pronto Bom galera Uma dica Que eu recomendo Se vocês não tiverem problemas Pra entrar no server É Que você entre De madrugada Porque eu simplesmente Estou gravando esse vídeo Às 3 horas da manhã Porque simplesmente Geralmente nesse horário Não tem gente no server Porque são muitas Poucas pessoas Que estão jogando As 3 horas da manhã Ainda mais no server Então se você não tiver problemas Recomendo as 3 horas da manhã De madrugada Porque as vezes As pessoas não gostam Querem sempre te quicar Porque você tá escolhendo a skin E além de você não ficar morrendo Porque sempre que você tá escolhendo a skin Sempre tem lá O cara vai lá e te mata Então se você não quer ficar também morrendo Eu também recomendo Às 3 horas da manhã Só uma dica Então vamos lá Agora o bagulho desse Já tá anotando Carambite feio de start track Já tá anotando Como o server é bom Vamos lá Customizando Primeiramente Esse server é só pra zoar Tá bom Então vamos lá Primeiramente Vamos customizar a patente Tá bom Vamos aqui Y Exclamação MM Eu já customizo minha patente Então Vamos ser um pratão Cara Eu sou as vezes um pratão Muna Infelizmente Das vezes Mano Eu sou aquele que as vezes Ruxa de mid De dual beretas De start tracks As vezes é necessário Cara As vezes é necessário Tá Não Não Mentira Tô zoando pra vocês Eu sou mito Eu sou mito Sou Fallen 2 da vida Entendeu Tá pensando o que Eu sou de global Elite Né De global Tá pensando o que Tá me zoando Né Então Eu sou de global Elite Outra coisa Que você pode mudar É a moeda É Que eu já tô com uma moeda Customizada aqui É Posso customizar a moeda É Exclamação né Coin Opa A gente tem errado Coin Bom Pra você customizar a moeda Você pode escolher qualquer Moeda Do jogo Literalmente Aqui ó Eu tenho a moeda de 5 anos Ó Já escolhi a moeda de 5 anos É Eu posso até Moedas exclusivas Tipo de campeonato Olha essa aqui ó Campeão da DreamHack 2013 Hum Tá pensando o que Eu sou campeão Tá pensando o que Maluco É Aqui ó Campeão da DreamHack Não Esse aí é diferente Peraí Coin Aqui ó Da Katowice 2014 É Campeão da Katowice Aqui eu gosto mesmo Essa aqui ó Campeão da Katowice 2015 Mano Quem pegou essa Foi a Fnatic né Que até a Cage Stars Participou lá Então Mano Sou campeão da Katowice Tá pensando o que Tá de bobeira E Também tem a A das Raros lá Que qualquer um pode ter Mas são muito caras Que são a dos Pins Lá da Katowice 2015 Tem essa aqui ó Da Dust2 5 Aí ó Dust2 Deixa eu ver outra aqui ó Deixa eu ver Inferno Aí ó Eu posso escolher qualquer uma Você pode customizar A vontade Só pra zoar mesmo E agora Sabe as partes que você quer né As skins Vamos começar pelas facas Ó Já tô com minha carambite Você pode escolher qualquer faca Inclusive da nova Barra Knife Você escolhe a faca Baioneta Guts Flip M9 Carambite É Huntman É Butterfly E Falsian Falsian Cases ó Fade Start Track né Aqui tá escrito 137 Que pra quem não sabe 137 é um código Hacker né Entendeu Aí já tem a referência Hackeando o servidor Aqui de boa E aí Aí eu posso customizar Tanto a skin Né É Escrevo aqui WS Posso colocar Sei lá Uma slouter Opa Bugou Você tem um erro É Se você ficar digitando Muito rápido Dá uma bugada É cara Deixa eu mudar aqui Pra carambite Knife Vamos começar com uma K Uma K Que todo mundo gosta É Que é o estetação né Todo mundo quer Fire e Serpente né Pô Fire e Serpente Tá pensando aqui KDF Opa WS Pra você navegar no comando É oito Você apertar oito Você avança E sete você regride F A B C Ô viado Se eu ficar É que eu fico digitando Muito rápido E fica Às vezes Bugando Fire e Serpente 5 Lembrando que todas Estão em inglês E Aqui Aqui tá Só pra lembrando Um bug Que às vezes acontece Até Isso tem seus bugs Que são Se você tiver Uma skin Não Não Já deixa aqui Se você tiver Uma skin De veterana de guerra Ou bem desgastada Eu recomendo Você desequipar ela Colocar padrão Do jogo mesmo Porque eu tenho A Deixa eu dar Barra aqui Pra mostrar pra vocês Não Aí eu vou aqui Inventário Eu tenho aqui A WP Asimov Veterana de guerra Apesar que ela tem Um bom look De testada em campo Mas Mesmo assim Ainda buga Então Como ela é Veterana de guerra É Eu usando aqui A Dragon Lore Que eu vou Mostrar pra vocês É Ela fica com Look De veterana de guerra Agora WS A WP Tem que ser A ostentação Dragon Lore Né Vamos pegar Uma Dragon Lore Aqui Dragon Lore Nossa Não Não Peguei Dragon King Não É Dragon Lore Tá Não confunde Nossa Mano Essa skin É muito bonita Caraca Start Track Não Eu sei que não tem Dragon Lore Start Track Mas Nossa Mas se não tivesse Seria a pica Puta que pariu Dragon Lore Vamos pegar Hyper Beast Deixa eu ver Hyper Beast Tem a Medusa Aqui Acho que tem Não Deixa eu pegar Aqui a Aug Que eu vou Colocar Aquarin Nossa Olha a Saga Saga da Nova Coleção 4 Essa aqui Também é foda Parece tipo de anime Cara É foda Também Mano Na moral Curti Ó Ó Pegar a Nova K Cadê a Nova K Cadê a Pena que não tem No Clip Aqui Ah Pena que não tem Pena que não tem Pena que não Sai do negócio Vem Aqui ó Aqui ó A Corrine Revenge Mano Essa K Também linda Mano Ó Linda Essa K Também Attack Track O que mais Ó M4 M4 Cê já sabe M4 A skin Mais rara O bug Aqui ó Hall Nossa Cara Essa M4 É muito linda Cara Eu tenho o adesivo Da Hall Mas Poxa Essa M4 É linda Demais Olha isso Adesivo Ela é contra Banda Por isso que Tá ali Amarelo Claricamente É a raridade Mais rara Que oculto É a única Que tem Fora o adesivo Também Mas Nossa É muito linda Essa M4 Deixa eu ver Outra skin Que eu posso Mostrar pra você Ah É a Dragon Medusa Também Tá sendo Cara Aqui ó Medusa Aí ó A nova Também Linda Olha só Medusa É Ah Deixa eu pegar A nova aqui ó Mac Tem Tem uma nova Mac agora Que foi também Adicionada Que também É linda Também É WS É a Aqui ó É a Mac Fade Também É Muito bonita Deixa eu ver Se tá pegando É Ela tá pegando Cara Nossa Linda Também Eu não sei Por que Mas tá um pouco Diferente Eu não sei se eles Ainda atualizaram A Mac Fade Mas Também Tá show Cara Deixa eu pegar Uma M4 A1 M4 A1 Deixa eu pegar A Cyrex Aqui Cyrex 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 M4 Aí ó M4 1s Cyrex Mas não tem como né Não é impossível comparar Com a Aí ó Essa aqui que eu queria mostrar a vocês É impossível comparar ela A Hyper Beast Meu Deus Cara Isso aí é linda demais Olha só Muito bonita É É uma das próximas armas Que eu quero mais rápido Adquirir ela É linda Meu Deus Nem que eu pegue uma bem Dejetada dela Eu pego E É Mais ou menos são Essas armas Existem muitas outras Além né Além do bug Da carambite Voltar Sim Você pode usar As mesmas As mesmas coisas Você usou Infelizmente aqui Tá bugando Tipo eu tô tendo que Ativar várias Várias coisas Vou ter que editar Muito esse vídeo aqui Aqui ó Olha a P90 EasyMove Você pode customizar Com qualquer arma Simplesmente Customizar Vamos ver A WP EasyMove M4 É Não mudou Muito Essas coisas Mas tá aí Carambite EasyMove Quem não queria Carambite EasyMove Simplesmente Tem de tudo Aqui E Deixa eu ver O da Glock Né Que vocês sempre Impedem Deixa eu ver Da M4 Também Ah mas um Que também Todo mundo Gosta É da Boom Né É Cadê Oito Boom Boom Aqui ó O da Boom Nossa A da Boom Fica irada Pra caraca Simplesmente Fantástico Você pode Colocar Qualquer Skin Sinceramente Deixa eu ver Se tem uma Esmeralda Aqui Aqui ó Uma Esmeralda Uma carambite Verde Quem não quer Aqui ó Carambite Esmeralda Bebê Dragon Esmeralda Mas aí não Fica legal Também Mesma coisa Legal Bom Galera Mais ou menos Isso Você pode Customizar Sua faca Sua patente Sua moeda E Suas skins Cara Você pode Customizar Tudo Nesse servidor Então aproveitem Galera Eu vou Deixar o Negócio do console Aí na descrição Você só escreve Connect Aqui ó Ah não É que Esqueci que eu dei Ctrl C Ctrl V Ali Não vai aparecer O IP de 7 Mas Eu vou deixar Aí na descrição Pra vocês Verem Antes que falem Não dá Boa Tá É servidor Tá Você não tá Hackeando nada Não Espero que vocês Tenham gostado Se você não gostou Não esquece De dar seu gostei Seu favorito Aí embaixo Que isso ajuda Demais na divulgação Você sabe que a divulgação É muito importante Você sabe disso E se você gostou Do vídeo do canal E não tá inscrito Se inscreve aí Então é isso galera Valeu Falou E até a próxima E foi Tchau